Você tem diabetes, gordura no fígado e problemas na vista? Você deve consumir esta fruta maravilhosa! Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje! Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo! E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando um vídeo novo for postado. O tamarindo é uma fruta que além de deliciosa, traz muitos benefícios para nossa saúde. E tudo que é bom precisa ser repassado, não é mesmo? Afinal, acredito que você, assim como eu, também adora conhecer sobre o que a natureza nos oferece e poder cuidar melhor da saúde de uma forma mais natural. O tamarindo é uma fruta que possui uma boa quantidade de vitaminas C e E, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, potássio, manganês e fibra. Além dos compostos orgânicos que fazem do fruto um poderoso antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano e anti-ácido, além de ajudar a baixar os níveis de colesterol no sangue. Sendo assim, ele se torna incrível para a nossa saúde em geral. Por exemplo, se você precisa melhorar a sua visão, o tamarindo pode te ajudar. Isso porque ele também é rico em vitamina A, que não só ajuda a ter uma visão melhor, como também evita a degeneração macular. Mas não é só isso. O tamarindo é excelente para combater problemas nas articulações e aliviar as dores. Veja como essa fruta pode te ajudar. Para quem tem problemas no coração. Isso porque o tamarindo trabalha para regular a pressão arterial, sendo excelente para quem tem pressão alta e também contribui para regular os níveis de colesterol e triglicérides. Evitar e tratar a anemia. O tamarindo possui uma rica fonte de ferro, auxiliando na prevenção e no tratamento da anemia. Ajuda na circulação do sangue. Isso se deve ao ferro que está presente na fruta. Ao ingerir o tamarindo, conseguimos melhorar a circulação sanguínea e a produção e a saúde dos glóbulos vermelhos, auxiliando assim na circulação de oxigênio em todo o nosso corpo. Melhora o sistema imunológico. Devido à vitamina C e seus efeitos antioxidantes, o tamarindo previne o organismo contra diversos problemas de saúde relacionados a infecções causadas por fungos e micróbios. Ele também possui ações antisséptica e antimicrobiana, que reduzem a incidência de parasitas no corpo, agindo contra bactérias que trazem a pneumonia e infecções na pele. É um excelente anti-inflamatório natural. Essa fruta ajuda no combate a vários tipos de inflamações, sendo muito útil no tratamento de irritação nos olhos, gota, artrite e condições reumáticas. Diabetes. Essa fruta contém propriedades que ajudam a regular os níveis de glicose no sangue quando consumida de forma regular. Combate à insônia. Isso é devido ao magnésio existente no tamarindo. A qualidade e duração do sono melhoram muito. Perda de peso. O tamarindo é uma grande fonte de fibras e nutrientes, trazendo uma sensação de saciedade ao organismo, ajudando a controlar o apetite. Ajuda no sistema digestivo. O tamarindo é rico em fibras e propriedades laxantes. Então, além de melhorar o intestino preso, ele também auxilia em todo o processo digestivo, devido a propriedades que ajudam a comida ingerida a ser dissolvida mais rapidamente. Melhora a saúde dos rins. O tamarindo ajuda na eliminação de substâncias tóxicas nos rins, o que é bastante importante para a saúde do nosso organismo. O tamarindo pode ser usado em sua forma natural como fruta, no preparo de suco e de chás. Veja como preparar o chá de tamarindo. Uma colher de sopa de folhas de tamarindo picadas e 200 ml de água. Modo de preparo. Muito fácil e prático. É só colocar a água dentro de uma panela e levar ao fogo para ferver. Enquanto isso, lave bem as folhas e as higienize bem. Quando a água começar a ferver, desligue o fogo e adicione as folhas. Tampe a panela e deixe a mistura descansar por aproximadamente 15 minutos. Agora é só coar e beber. Tome o chá assim que estiver pronto, para não perder as suas propriedades. Você sabia que o tamarindo também é um excelente tratamento para a queda de cabelo? Isso mesmo! Além de tomar o chá, você pode preparar uma mistura para lavar o seu cabelo. Veja como fazer. Basta apenas ferver algumas frutas do tamarindo sem a casca em um litro de água. Depois de começar a ferver, desligue o fogo e espere esfriar. Aplique essa mistura em seu couro cabeludo, massageando suavemente com a ponta dos dedos. Feito isso, deixe o produto agir por uma hora. Depois, enxágue-o com água fria. Repita esse procedimento três vezes por semana. Você acha que já acabaram os benefícios do tamarindo? Ainda não acabou, pessoal! Você sofre com fígado gordo? Com o tamarindo, você faz um dos melhores remédios naturais para fígado gordo. Ingredientes 100 gramas da fruta 1 litro de água Modo de preparo Leve o tamarindo e um copo de água para o liquidificador. O resultado será um suco grosso. Feito isso, acrescente o resto da água e bata de novo no liquidificador. Beba essa preparação durante o dia, dividindo em três doses. Para complementar o tratamento, adote uma dieta o mais natural possível, rica em vegetais. Evite bebidas alcoólicas e alimentos industrializados. Faça esse tratamento e em pouco tempo o seu fígado estará completamente curado. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!